Pode ir? É aqui? Já tá funcionando aqui? Ei. É aqui? Vem aí, gente. Hello! Alô? Foi? Ei. Hello! Ah, peraí. É só ler o texto então, né? Errei. A Óbvius se uniu. A Óbvius se uniu a Liga Rádio na missão de garimpar dez... Eu ia falar dez gavitas. Oi. Pode ir? Oi. A Óbvius se uniu a Lega Rádio na missão... A Óbvius se uniu a Lega Rádio na missão de garimpar dez jaquetas vintage que foram bordadas especialmente pra você. Que tal? São dez modelos únicos e exclusivérrimos... Caramba, desculpa. Eu posso falar exclusivíssimos? E... E... São dez modelos únicos e super exclusivos... São dez modelos únicos e cada um com uma proposta. Não. São dez modelos únicos e exclusivíssimos cada um com uma proposta. Amou? Curtiu? People. Todas essas preciosidades estão no site da Óbvius. Estão à venda. Eles estão no site, né? Mas tu gosta de cobre? Todas essas preciosidades... Todas essas preciosidades estão à venda no site da Óbvius. Chega mais. Todas as jaquetas estão à venda no site da Óbvius. Amor? Tchau, querido. O futuro é feminino? Nuddles! Tchau, tchau.